Então, preferência com os processos que o esbarro do Gonçalo irá participar na ausência do esbarro do Lorival. 14. 15. 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 19. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 21. 19. 20. O Estado do Maranhão interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo da decisão do Meritíssimo Juiz de Direito auxiliar da primeira vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, com marca da Ilha de São Luís, proferida nos autos de uma ação de desapropriação indireta. Esse processo tem um número longo e ele é de 1996, em fase de cumprimento de sentença, promovido é contra si o município de São Luís pelo espólio de Benedito dos Reis Pinheiro, Artemisia da Silva Pinheiro, espólio de Hilda Passos Cadile, hora gravados, através do qual, reconhecendo que o réu executado, hora gravante, Estado do Maranhão, teria quebrado, por sua inadimplência, a repactuação do que havia afirmado com os autores exequentes, hora recorridos, atendendo ao pedido destes, determinou o prosseguimento da execução de cumprimento da sentença pelo valor remanescente da dívida no importe de R$ 204.924.545,77, atualizados em 18 de julho de 2016, já abatido o valor das parcelas pagas, tendo homologado os cálculos neste valor, apresentados pelos credores. Tudo conforme, quando eu cito aqui, é claro que tem referência ao ID. Na rua agravante, que nos autos de origem, foi condenado, juntamente com o município de São Luís, a pagar os autores, indenização que, após anos de embate processual, resultou no valor de R$ 516.883.633,13. Prossegue aduzindo que, iniciada a execução do título executivo judicial, as partes firmaram acordo extrajudicial, com vista, por fim, ao litígio, onde o Estado do Maranhão se comprometeu a pagar os autores o importe de R$ 35.744.000,00, em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com a primeira a ser paga em 17 de fevereiro de 2009. Pontua que, após a suspensão do acordo extrajudicial, os autores e o Estado do Maranhão chegaram a um novo acordo, promovendo em 27 de maio de 2010, a repactuação do acordo inicial, no qual previu o pagamento do valor de R$ 20.441.028,02, em sete parcelas mensais iguais a serem pagas até o dia 7 de cada mês, que não foram homologadas pelo juízo de origem, em razão do entendimento de que os sessionários do crédito, os herdeiros de Davi Alves Silva, que não são partes no processo, não teriam anuído com a vença. A alça, que a despeito da ausência de homologação da repactuação do acordo extrajudicial, realizou o pagamento de todas as obrigações assumidas, até que, passados cinco anos e quatro meses, do último pagamento da repactuação, aportou-se pedição em nome de Benedito Reis Pinheiro, espólio, Artemisia da Silva Pinheiro e Hilda Passos Cadili, espólio, na qual invocam o pretenso descumprimento do acordo e, valendo-se da cláusula 13ª do termo de repactuação, requereram a rescisão do acordo e restabelecimento da dívida original, pulguinando pelo pagamento da fabulosa quantia de R$ 204.924.545,77, valores atualizados até julho de 2016. Defende que, após 11 anos de extinta dívida, o juízo de origem entendeu por ressuscitar o valor requerido pelas partes, sem levar em consideração os pagamentos realizados e total quitação do débito. Pugna pela reforma da decisão agravada e, para tanto, a dois que, preliminarmente, anulidade processual em razão da não intimação pessoal da decisão agravada nos termos do artigo 185, parágrafo 1º do CPC. A pretensão deduzida na petição de folha de 1471 a 1476 de rescisão da repactuação com base em sua cláusula 13ª, acolhida pelas decisões agravadas, restou formulada após cinco anos do alegado desse cumprimento do ajuste. O Sousa reconhecia a ocorrência da prescrição na espécie nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910 de 32, sendo de rigor reforma da decisão agravada para indeferir o pedido ali formulado. Pugna ainda, e diz o Estado do Maranhão, é equivocado o argumento de que a cláusula 13ª da repactuação resultaria em extinção sumária do ajuste, independentemente de notificação do devedor ou inadimplente, como consta da decisão agravada. A regoa referida cláusula previa possibilidade de extinção e não a extinção automática da avença. Com a repactuação, houve a novação da dívida, nos termos do artigo 360, inciso 1 do Código Civil, de modo que restou totalmente extinta a obrigação oriunda da sentença prolatada na ação de desapropriação indireta, ou seja, com a ocorrência da novação decorrente da formalização do acordo extrajudicial. Que ainda existe legitimidade do espólio de Davi Alves Silva e seus herdeiros para litigar em face do Estado do Maranhão, limitando-se a reconhecer tão somente a condição de seccionário, que mantém relação com os autores agravados, bem como em relação ao crédito perquerido pelo advogado Elvacy Rebele Matos e, por algo, o Adi Sawai, que possui relação jurídica com o Benedito Reis Pinheiro, espólio e não com o Estado do Maranhão. requeriu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender integralmente as decisões agravadas, forte nos argumentos acima deduzidos. Após, senhores, sucessivas redistribuições, maiormente o impedimento das desembargadoras Nelma Celeste Souza Silva Costa, Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, e suspeição por motivo de foro íntimo do desembargador Antônio Guerreiro Júnior, da desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar e, por fim, do desembargador Kleber Costa Carvalho, os autos foram redistribuídos a este relator. Eu indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, foram apresentadas contra-razões e intimado o Ministério Público, este por sua procuradora de Justiça, a doutora Ana Lídia de Mello e Silva Moraes, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, tendo, porém, deixado de emitir opinião quanto ao médico, quanto à falta de interesse público primário a ser resguardado. Este é o relatório. Agravante, então, o Estado do Maranhão. Ou não? Nome completo, OAB, em seguida, pode iniciar a sustentação. Bom dia. Túlio Simões Feitosa de Oliveira, OAB 21431A. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público Estadual, trata-se, neste processo, de uma grava de instrumento interposto contra a sentença de lavra do juiz Marco Aurélio Barreto Marx, que ressuscitou uma dívida que já havia sido substituída por um acordo extrajudicial e que foi efetivamente pago pelo Estado. Na origem, o processo consiste em uma ação de desapropriação indireta, na qual tanto o Estado do Maranhão e o município foram condenados ao pagamento de indenização. A sentença condenatória transitou em julgado e, uma vez iniciada a execução, os exequentes propuseram um acordo para o Estado do Maranhão efetuar o pagamento da dívida sem submissão ao regime do artigo 100, que estabelece o pagamento por ordem de precatórios. Em contrapartida, os exequentes concederiam ao Estado do Maranhão com deságio de 75% da dívida. O Estado, neste cenário, aceitou o acordo, considerando a sua vantajosidade, efetuou o pagamento das parcelas, porém, algumas parcelas foram pagas com atrasos de poucos meses, Excelência. E, passados mais de cinco anos do efetivo pagamento destas parcelas e do vencimento destas parcelas, as partes peticionaram perante a Procuradoria-Geral do Estado, alegando o inadimplemento absoluto do acordo. Frize-se novamente que o acordo foi pago pelo Estado do Maranhão, porém, com um certo atraso de poucos meses em relação a algumas parcelas. Dito isto, senhor presidente, é importante se declarar que foi consumada a prescrição da obrigação prevista no acordo. O vencimento da parcela, da última parcela do acordo, ocorreu no dia 7 de 11 de 2010, ao passo em que a alegação de inadimplemento do acordo, e eu fiz que chegasse a vossas excelências, o documento, foi protocolado no dia 13 de 11 de 2015, portanto, mais de cinco anos após o vencimento da obrigação. Além disso, excelência, as partes agravadas alegam que o prazo prescricional não teve início pelo simples fato de o acordo não ter sido homologado judicialmente, dizem, no caso, o acordo autorizou o Estado do Maranhão a efetuar o pagamento, porém, como não poderia autorizar o Estado a efetuar o pagamento e não autorizar o início do prazo prescricional, vejam a contradição deste argumento, o acordo tem efeitos para autorizar o Estado a pagar, mas não tem efeitos para o início da prescrição. Além disso, excelência, o termo inicial da prescrição é a data de vencimento da última parcela. Este é um entendimento já sedimentado no âmbito do STJ e que deve também ser seguido por esta corte. Não houve, excelência, inadimplemento absoluto por parte do Estado do Maranhão, mas, pura e simples, mora, o pagamento do acordo foi sim, foi sim efetuado, porém, com atraso de alguns poucos meses, não há que inadimplemento absoluto. O inadimplemento absoluto se caracteriza tão somente quando é impossível ao devedor cumprir a obrigação. No caso, tanto era possível que o Estado o fez. Em acréscimo, excelência, houve, como bem dito pelo desembargador Jamil, nova ação da dívida consignada na sentença condenatória. Veja que a nova ação era um pressuposto para a validade do acordo, tendo em vista que o Estado não poderia pagar uma dívida oriunda de sentença transitada e julgada sem submetê-la ao regime de precatório. Portanto, foi sim uma nova ação para possibilitar o Estado do Maranhão a efetuar o pagamento sem obedecer ao regime previsto no artigo 100. Ademais, excelências, é importante dizer que houve a de implemento substancial da dívida. O Estado do desembargador Jamil pagou todas as parcelas, todas as parcelas. Não pagou, é verdade, a multa de mora, que é uma parcela acessória do crédito principal. Uma parcela acessória, não se pode rescindir um acordo extrajudicial de milhões de reais pelo simples fato de o Estado não ter pago a multa de 2% de mora. E a alegação de descumprimento do acordo, doutor Francisco, só foi feita cinco anos após o vencimento das parcelas. As partes permaneceram silentes durante cinco anos. Excelências, esta corte, é importante o posicionamento desta corte no dia de hoje, tendo em vista a necessidade de segurança jurídica que precisa ser dada aos acordos celebrados pela administração pública. Trata-se de um acordo que se rescindido, Excelência, irá gerar uma dívida atualizada até 2016 no valor de mais de 600 milhões de reais. Mais de 600 milhões de reais. Uma dívida que já foi paga pelo Estado. Qual governador do Estado irá se submeter a um acordo judicial se esta corte não garantir a segurança jurídica necessária? O mero inadimplemento eventual, a mera mora não autoriza, diz o Embagador Gonçalo, não autoriza uma rescisão de um acordo celebrado e autorizado pelo governador do Estado? Somente seria cabível a nulidade do acordo caso houvesse de fato vícios de consentimento ou vícios de nulidade, o que não houve no presente caso. Portanto, Excelência, numa eventual rescisão deste acordo extrajudicial, essa execução de primeiro grau voltará a tramitar e isto provavelmente gerará um precatório que em valores autorizados do desembargador irá ultrapassar muito provavelmente um bilhão de reais. O repasse anual do Poder Executivo para pagamento de precatório é tão somente pouco mais de 320 milhões de reais. A expedição de um precatório neste valor ensejaria um verdadeiro travamento da lista de pagamento de precatórios. Portanto, é importante que se analise as consequências de uma eventual rescisão deste acordo, principalmente porque o Código de Processo Civil determina que a Fazenda Pública deve sim sempre buscar atitudes conciliatórias no âmbito processual pelo princípio da autocomposição das partes. Se acordos celebrados pelo Poder Executivo forem restringidos por esta Corte, haverá um desestímulo à conciliação, um desestímulo à autocomposição das partes. São essas as considerações do Estado do Maranhão, razão pela qual pleiteia o provimento do agravo de instrumentos desembargador de mil para que seja extinta a obrigação na origem em virtude do cumprimento do acordo legal e válido. Muito obrigado. Nós que agradecemos, são vários os agravados, só um ou outro quem vai se manifestar pela ordem, aqui pela Spólio de Benito Reis, gravado número um, este tempo poderia ser compartilhado entre todos. Rodrigo de Oliveira Calma, UAB 23866, DF. Excelentíssimo senhor presidente e relator desse caso, desembargador Jamil de Miranda, excelentíssimo senhor desembargador José Gonçalo, excelentíssimo senhor desembargador Cleones Carvalho, excelentíssimo e nobre representante do Ministério Público, excelentíssimo e colega da Procuradoria do Estado do Maranhão, senhoras e senhores, trata-se de um agravo de instrumento interposto pelo Estado do Maranhão nos autos de um cumprimento de sentença em processo de ação de apropriação indireta julgada procedente. a decisão agravada é da primeira vara de fazenda pública aqui de São Luís e foi proferida, essa decisão foi proferida em 13 de 6 de 2019. Esse é um dado importante para um dos argumentos que nós vamos levantar aqui da tribuna. Excelências, eu gostaria de destacar apenas quatro pontos e vou tentar ser o mais objetivo possível, porque nos parece que esses quatro pontos resumem, inclusive a gênese, a dinâmica que tem acontecido nesse processo. A flagrante intempestividade deste agravo, em primeiro lugar, a ausência de prescrição intercorrente da forma como o Estado do Maranhão alega, a existência, na verdade, preclusão das matérias tratadas neste agravo e, finalmente, a evidente rescisão deste acordo extrajudicial. Então, em primeiro lugar, a intempestividade do agravo do Estado. A decisão foi proferida em 13 de 6 de 2019. ela foi disponibilizada em 24 de 6 de 2019. Em 9 de 11 de 2020, portanto, mais de um ano, ela foi disponibilizada e aberta à vista ao Estado. E o Estado deu o registro da sua ciência dos autos em 19 de novembro de 2020. Ora, pelo regime da Lei 11.419, que é a lei que regula o processo eletrônico no Brasil, o regime lá no artigo 5º, no artigo 9º, é dito que esta intimação tem natureza pessoal. Ou seja, o procurador ou o advogado que tem acesso aos autos tem acesso, portanto, a todas as peças que constam dos autos, inclusive esta decisão que foi proferida há mais de anos atrás. Mas somente em 23 de 6 de 2021, portanto, mais de dois anos depois da decisão ter sido proferida, é que o agravo foi protocolado. Portanto, nos parece, assim, flagrante, de fato, a intempestividade deste agravo do Estado do Maranhão. Isso é importante que se diga em preliminar. Segunda questão, a ausência de prescrição intercorrente. Vossa Excelência, por meio do relatório de Vossa Excelência, pôde mostrar todas as idas e vindas no processo de cumprimento de sentença e quase todas essas idas e vindas em virtude de comportamentos dilatórios do Estado do Maranhão. Nós tivemos, em fevereiro de 2009, uma tentativa de acordo que não foi homologada. Houve a interposição de dois agravos que subiram a esse Tribunal de Justiça. No ano seguinte, em maio de 2010, mais uma tentativa de acordo que também não foi homologada, mas dois agravos de instrumento interposto que subiram ao Tribunal de Justiça. Nós tivemos, nesse meio tempo, as tentativas de recebimento, de cumprimento do acordo extrajudicial na via administrativa, o que culminou, inclusive, com a apresentação de pelo menos duas petições administrativas feitas pelas partes à administração, à procuradoria do Estado do Maranhão, até que, finalmente, em 2016, se cravou a aplicação da cláusula 13ª do acordo extrajudicial e se fixou, obviamente, à inadimplência desse acordo, conforme eu também vou ter a oportunidade de explanar com mais detalhes em seguida. O fato, excelências, é que, em nenhum momento, e nós estamos aqui a falar de uma jurisprudência pacificada do STJ, em nenhum momento o processo foi suspenso, em nenhum momento ele foi suspenso em virtude de comportamento culposo ou doloso dos executantes. Isso é uma jurisprudência específica do STJ e isso está, inclusive, na forma de interpretação também do decreto 20.910 de 32, que estabelece o prazo de cinco anos do período de prescrição intercorrente. É preciso, segundo a jurisprudência do STJ, que, para caracterização da prescrição intercorrente, que haja antecipadamente a suspensão do processo de execução, coisa que nunca aconteceu aqui. O que nós tivemos nesse processo foi simplesmente o aguardo de decisões judiciais, de provimentos judiciais e o desenvolvimento das questões de natureza administrativa que haviam sido submetidas ao Estado do Maranhão. Também a jurisprudência pacificada do STJ é que, mesmo as iniciativas administrativas da parte de execuente, suspendem, eventualmente, o prazo de prescrição intercorrente. Portanto, é fácil perceber apenas uma comparação das datas em que houve movimentação do processo, inclusive por provocação dos execuentes, é fácil perceber que não houve essa prescrição intercorrente. O terceiro ponto importante é que todas as matérias levantadas pelo Estado do Maranhão em seu agravo, essas sim estão preclusas, essas sim não poderiam ser levantadas. Eu tomo, eu peço a paciência de vossa excelência para ler um trecho da decisão agravada que diz o seguinte, os réus foram devidamente intimados para se manifestarem sobre as assertivas autorais, mas silenciaram sobre os cálculos, razão pela qual entendo por bem homologar a conta as folhas 1486 e 1488. Quando o Estado do Maranhão foi intimado a se manifestar sobre as alegações dos autores e sobre os temas que estavam colocados de imediato no processo, apenas se limitaram a alegar o argumento da mora, conforme o procurador do Estado do Maranhão fez aqui da tribuna. Fazendo dessa maneira e deixando em Naube passar qualquer alegação em relação aos outros temas tratados no processo, inclusive o termo relevantíssimo das memórias de cálculo, obviamente que esses assuntos foram preclusos, inclusive que gerou por parte do juiz da primeira vara a homologação desses cálculos. Portanto, nenhum desses argumentos, seja inadimplência substantiva, seja o argumento da inovação ou mesmo da rescisão do acordo extrajudicial que havia sido tentado, nada desses argumentos poderiam ter sido levantados no agravo. Nos parece também bastante claro que houve aqui uma clara preclusão reconhecida, inclusive, pelo juiz de primeira instância. E o quarto ponto que talvez eu acho que mostre um pouco é o comportamento que se teve e os atrasos que nós tivemos no âmbito deste processo de cumprimento de sentença, que é o problema da rescisão do acordo extrajudicial. Vossas Excelências estão cientes, de acordo com o relator do desembargador relator, de que foi tentado um acordo em fevereiro de 2009 e um segundo acordo em maio de 2010. No acordo de maio de 2010 se estabeleceu o pagamento de valor com desconto exagerado a ser pago em parcelas mensais, mais ou menos de abril, maio de 2010 até mais ou menos outubro de 2010. Foram pagas a primeira e segunda parcela. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima não foram pagas. Não foram pagas. Quase um ano depois, o Estado do Maranhão, talvez até de uma maneira desesperada, faz o depósito do valor histórico, sem considerar a multa contratual de 2%, estabelecida no acordo assinado livremente pelo Estado, não faz o pagamento dos juros remuneratórios e dos juros moratórios, moratórios de natureza inclusive, estatutária, e também não calcula a correção monetária. Houve provocações nesse sentido, inclusive em virtude dessas petições apresentadas ao Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão se manteve também silente em relação a isso, ou seja, entendeu que de fato havia pago. Se nós tivéssemos feito uma espécie de compensação de valores, nós chegaríamos à conclusão que mesmo pagando esses valores históricos, duas parcelas, a sexta e a sétima, não teriam sido pagas, inclusive até hoje. Este é o motivo pelo qual nós não podemos concordar com a tese do Estado do Maranhão de que nós estamos aqui diante de uma mera mora. Em primeiro lugar, mora uma espécie de inadimplência. Topograficamente no Código Civil já se percebe essa conclusão. Mas em segundo lugar, nós não estamos falando de mera mora, nós estamos falando ainda de uma inadimplência que está colocada se for considerado de fato esse acordo extrajudicial. Há valores que ainda não foram pagos. A consequência natural é a aplicação efetiva da cláusula número 13 do acordo, que também peço mais uma vez a paciência de Vossa Excelência para ler. Em caso de inadimplemento no pagamento das prestações horas assumidas pelo segundo transigente, poderá o presente termo de acordo ser rescindido na sua íntegra, retornando-se ao valor original, descontando-se as parcelas recebidas. Portanto, nós estamos falando aqui de uma aplicação ipsi literis do que havia sido previsto no acordo extrajudicial e que foi descumprido. Nós tivemos, na verdade, uma inadimplência substancial. Em primeiro lugar, se você considerar, se se considerar multa contratual, juros moratórios, correção monetária, na data, por exemplo, em que as partes fizeram a provocação ao Estado do Maranhão para que pagasse, pontuasse o valor e pagasse, nós estamos falando de um valor de 70% do valor que havia sido pago. Isso não é desprezível, isso é um valor relevante. Mas, mais do que isso, vossas excelências ouviram aqui da tribuna, foi concedido para fins desse acordo um desconto de 75%. Ou seja, este desconto foi concedido para que se concretizasse um conjunto de circunstâncias específicas que foram acordadas entre as partes. E todas essas condições bastante razoáveis, pagamentos parcelados, valores muito menores do que aqueles valores devidos e fixados na sentença da ação de desapropriação indireta. Ou seja, qualquer violação, mesmo que menor, e não é o caso aqui, já seria de uma intolerância absurda, porque, de fato, a outra parte assumiu a abrimão de uma parcela enorme do valor que tinha direito e, mesmo assim, submeteu a esta mora, a esse inadimplência que ainda perdura do Estado do Maranhão. Então, nós não estamos falando, portanto, de um valor desprezível. Nós estamos falando de uma inadimplência substancial. E, portanto, nós não podemos falar também de inovação. O que nós tivemos, efetivamente, foi uma tentativa de transação. O artigo 840 se aplica aqui. E, para fins de inovação, não se percebe em nenhum momento dos autos que houve ânimo para essa inovação. não houve uma troca de dívida. Houve, na verdade, uma tentativa de solução de uma dívida previamente condenada. O artigo 361 do Código Civil, inclusive, eu acho que nos dá a resposta exata para esse problema. Diz ele, não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas, inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Em outras palavras, não houve inovação, não há ânimo nenhum de inovação, de troca de dívidas, mas apenas a tentativa de solução daquela primeira dívida. Portanto, uma transação na linha do artigo 840 do Código Civil. Portanto, excelências, o espólio de Beneditos Reis Pinheiro e Artemisa da Silva Pinheiro reforça aqui da tribuna o seu pedido em primeiro lugar de não conhecimento do agravo por absoluta intempestividade dessa peça, mas se eventualmente superar dessa fase do não provimento do agravo exatamente por todos esses argumentos, especialmente pela inexistência da preclusão intercorrente, da prescrição intercorrente, a existência de uma rescisão do acordo extrajudicial e a preclusão de todas as matérias que foram tratadas nesse agravo de instrumento. Excelências, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Ainda temos sustentação nesse processo. doutor Haroldo vai falar em nome. Só, haverá mais alguma sustentação? Somente as duas. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador presidente Jamil Miranda Gedeon Neto. Excelentíssimo desembargador Cleones Carvalho. Excelentíssimo desembargador José Gonçalo. Excelentíssimo doutor representante do Ministério Público. Colegas que me antecederam e demais presentes. Arudo Guimarães Soares Filho, OAB Maranhão 5078. Estou na tribuna em favor do espólio de doutor Edi Sawayer. Não irei me alongar porque a matéria já foi bastante mastigada nas sustentações que me antecederam, mas eu não posso deixar de reforçar alguns aspectos que eu entendo que seja interessante para que vossas excelências melhor avaliem a situação aqui posta. O primeiro aspecto, excelências, diz respeito à questão da patente intempestividade do agravo. O próprio Estado do Maranhão, quando ter pôs o seu agravo de instrumento, ele menciona no item 2 de suas razões recursais que o artigo 183 do CPC, onde menciona no seu parágrafo primeiro que a intimação pessoal se faz por carga, remessa ou meio eletrônico. E o que ocorreu, excelências, é que a decisão agravada chegou ao conhecimento do Estado do Maranhão no ano de 2020, justamente através de uma intimação eletrônica, suprindo, com base no parágrafo primeiro do artigo 183, a questão da intimação pessoal. Ou seja, quando da virtualização dos autos, o agravante tomou ciência da decisão agravada, que fora publicada no ano de 2019, e mesmo assim, não tomou o recurso no prazo estabelecido em lei. O fez mais de um ano depois, somente no ano de 2021. Dessa forma, reforça-se o pedido de não conhecimento do agravo em virtude da sua patente intempestividade. Quanto à questão processual, quanto à questão processual, já deixou bem claro que o próprio Estado no Maranhão deu aso à matéria que hoje se discute aqui nessa tribuna, que foi o não cumprimento do acordo. O termo de pactuação que fora celebrado, ele tinha cláusula resolutiva expressa, onde falando em inadimplemento de qualquer das obrigações, daria aso à rescisão do contrato. E assim fora feito. Não há que se falar, excelências, em prescrição. O cumprimento de sentença, ele foi estado no ano de 2003, onde a gravada Artemisia e o espólio de Benedito Reis Pinheiro entraram pedindo a execução do julgado, onde também o crédito de honorários advocatícios, doutor Odissawaia, foi estado a pagamento. Dessa forma, com a decisão agravada, foi dado seguimento ao cumprimento de sentença, cujos valores apresentados foram objeto de homologação, porque, mesmo tendo estado o município e o agravante a se manifestarem, os mesmos deixaram transcorrer em Alves qualquer manifestação no tocante à impugnação dos cálculos. E aí passa-se o cerne da manifestação deste caos índico na tribuna, a defesa do interesse do espólio de Odissawaia. O doutor Odissawaia foi o advogado que aviou a presente demanda no ano de 85. O mesmo teve a seu favor honorários sucubenciais no importe de 20% sobre o valor da indenização. Esteve à frente do processo até seu falecimento, a sentença transitou em julgado e o cumprimento de sentença foi iniciado no ano de 2003. A decisão que fora objeto de agravo foi específica trazendo esses aspectos, mantendo o direito de honorários do referido espólio. Qual o argumento do Estado quanto à impossibilidade de pagamento dos honorários de Odissawaia, que é crédito independente, é crédito que o Estado do Maranhão em nenhum momento realizou o pagamento ao mesmo. O Estado do Maranhão alega que quando do acordo celebrado o espólio de Odissawaia representado por Temes Serejo Sawaia, sua filha, e por Gustavo Sawaia, seu neto, teria acordado com os valores ali postos. E faz menção, excelências, a petições datadas do ano de 2009, que estariam dando aso a este embasamento. Mas, a compulsar os autos, se observa-se que Gustavo Sawaia de Oliveira, quando acordou nos termos pactuados com o Estado, o mesmo era advogado do espólio de Berri Pinheiro, o mesmo era advogado de Artemisia Pinheiro. Então, ele em nenhum momento acordou com o Estado do Maranhão na qualidade de representante do espólio de Wadisawaia, porque assim nem poderia fazê-lo. A natureza do crédito acordado foi natureza contratual. E o Estado do Maranhão, de forma de litigância de má-fé, traz argumento contrário no presente agravo. A senhora Temes Serejo Sawaia em nenhum momento assinou acordo na qualidade de representante do espólio de Wadisawaia. No ano de 2009, a inventariante do espólio de Wadisawaia era Terezinha Serejo Sawaia e a mesma não assinou o termo de acordo. Ou seja, o espólio de Wadisawaia em nenhum momento concordou com o referido acordo, mantendo ígido seu crédito de 20% sobre o valor da indenização devida pelo Estado do Maranhão. E o Estado do Maranhão tenta induzir esse juiz a erro, demonstrando que ambos teriam assinado representando o espólio. Dessa forma, as excelências, o crédito oriundo de natureza sucumbencial tem natureza própria, não pode ser confundido com o crédito dos autores da ação e o mesmo é devido vez que em nenhum momento houve a concordância e o Estado em nenhum momento comprovou ter pago qualquer valor que seja ao referido espólio. Dessa forma, quer pela impossibilidade do seu conhecimento, quer pela sua inviabilidade de provimento, requer a manutenção da decisão de base. Muito obrigado. Doutor Aldo, vamos seguir aqui. Nós temos quem está pedindo a palavra? Doutor Davi Ribeiro. Pois não, doutor Davi? Não está na sala, né? Virtual? Estou, desbagador. Pois não, só comuniquei que nós declinamos da sustentação oral em virtude da identidade de argumentos que foram expostos pelo doutor Rodrigo, representante de BR Pinheiro. Obrigado, então. Encerrado as sustentações. O Francisco, parecer confirmado. O presidente, cumprimentando a todos, Vossa Excelência, o demagador Lourival, o demagador José Gonçalves, o demagador Cleones, o doutor Túlio, o procurador do Estado, os advogados, quem quiser sustentação, mas eu não posso aqui, nesta oportunidade, deixar de ratificar o parecer, porque é um processo complicado, já ouvi atentamente o debate, muito importante para enriquecimento da discussão aqui, mas o Ministério Público aqui foi só pelo conhecimento e a doutora Ana Lídia, como já afisou, Vossa Excelência, deixou de se manifestar com relação ao método, a questão da independência funcional do Ministério Público, porque eu, pessoalmente, eu sempre gosto de manifestar todas as causas presentes da Fazenda Pública, mas o direito é isso, o debate, quanto mais amplo, ele enriquece a nossa causa, está certo? E eu ratifico pelo conhecimento. Vamos seguir. Passo a... Apenas esclarecimento de uma matéria de fato, Excelência, exclusivamente de fato, é com relação à data em que houve intimação da Fazenda Pública. Os advogados que sustentaram aqui na tribuna disseram que o Estado foi intimado pessoalmente da decisão, mas o Estado foi intimado pessoalmente da digitalização dos autos e não da decisão. A intimação da decisão ocorreu no dia 10 de 5 de 2021 e a interposição do agravo de instrumento ocorreu no dia 23 de junho de 2021. Portanto, tempestiva, Excelência. Muito obrigado. Vamos por uma matéria complexa. Nós vamos por tópicos. Eu sugiro aqui, desbagador Cleon, desbagador Gonçalo, que eu examine tudo porque tem preliminares. Se forem acolhidas, não seguiriam. Ou se votaríamos uma uma. Por exemplo, o primeiro é a intempestividade. Se nós entendermos que é intempestivo, não vamos seguir como julgamento. Então, eu vou ter que colocar em votação. O primeiro tópico é a intempestividade do agravo de instrumento que foi arguída aqui pelos agravados. A respeito da preliminar de intempestividade arguída pelos autores, agora gravado, sob a afirmação de que o agravante havia tomado ciência da decisão questionada em 19 de novembro de 2020 e que, ao caso, tem aplicação disposta no artigo 5º, parágrafo 1º, 2º e 3º, e em especial seu parágrafo 6º da lei 11.419, de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial que estabelece que as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da fazenda pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Disposição esta, reforçada pelas regras do artigo 9º, parágrafo 1º, do mesmo diploma legal. Bom, eu não vejo como ser acolhida esta preliminar e digo o porquê. Comprovado nos autos que a decisão originária foi proferida em 24 de agosto de 2019 e complementada ou integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração oposto pelo município de São Luís, datado de 13 de junho de 2019, quando os autos de origem ainda tramitavam de forma física, consoante de folhas 1691, 1709, 1797 e 1804. Sendo que, tanto na decisão integrada originária quanto na integradora que rejeitou os aclaratórios, não houve ordem específica determinando a intimação do Estado do Maranhão, aqui recorrente, na forma do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 183 do CPC. Não havendo dúvida de que este só tomou ciência da mesma posteriormente, após a virtualização dos autos, quando teve oportunidade de examinar os autos em sua interesa, como comprova a primeira parte de suas razões recursais no capítulo número 1 intitulado Histórico da Demanda. E assim, dando-se por intimado da referida decisão, impugnou-a, através do presente recurso de agravo de instrumento, interposto em 23 de junho de 2021, não sendo, portanto, não tendo, portanto, aplicação à espécie às referidas disposições da Lei nº 11.419, de 2006. Em outras palavras, em não tendo sido a Fazenda Pública pessoalmente intimada da decisão proferida nos autos do processo físico, tão logo o mesmo tenha sido dada, vindo, porém, após a virtualização dos mesmos que passaram a tramitar no sistema PJE ao tomar ciência da referida decisão em sua interesa, dando-se por intimada e depois o presente agrava o instrumento. Então, ele é tempestivo e esta preliminar de intempestividade entendo que deva ser rejeitada. Desembargador Gonçalo? Preliminar rejeitada nos termos aqui do voto do relator. O tópico número 2, a nulidade processual, a não intimação pessoal da decisão agravada, nos termos do artigo 183 para primeiro do CPC, alegado pelo Estado do Maranhão. O Estado alega que não foi pessoalmente intimado da decisão agravada com a remessa dos autos como estabelece o parágrafo primeiro do artigo 183 do CPC, os quais, à época, tramitavam de forma física. Eu verifico que o mesmo não tem amparo legal, considerando que, tal como afirmado acima, devidamente comprovado nos autos, que, embora não tenha recorrente sido pessoalmente intimado, tão logo a decisão foi proferida, o mesmo tomou ciência inequívoca na referida decisão após a virtualização dos autos que passaram a tramitar no sistema processual eletrônico PJE, tendo, assim, acesso à íntegra do processo, o que corresponde à sua vista pessoal do mesmo, ou melhor, à sua intimação pessoal acerca do conteúdo da decisão, tanto que, dando-se por intimado em seu conteúdo, interpôs o presente agravo de instrumento, sem demonstrar qualquer prejuízo para a sua defesa, qualquer dificuldade para a compreensão de todos os fatos do processo, tendo, inclusive, em suas razões reclusais, aberto em capítulo próprio intitulado de histórico da demanda, não havido, assim, que se falar em nulidade da intimação nos termos do artigo 280 do mesmo diploma legal, posto que, no caso, o que ocorreu na prática foi tão somente a demora na vista dos autos pela gravante, sem que isso tenha causado qualquer embaraço ou impacto negativo de qualquer natureza, não sendo o caso portanto, se falar em prejuízo presumido ou hipotético. Então, essa meira demora em tomar ciência da decisão gravada sem que tenha causado prejuízo, não constitui causa de nulidade processual, então, estou aqui votando pelo não acolhimento desta prefacial de nulidade processual em razão da não intimação pessoal da decisão gravada que foi no processo físico, mas tão logo migrado para o PJE o Estado foi intimado e recorreu. Então, não há prejuízo, eu rejeito aqui. Desembargador Cleones, Desembargador Gonçalo. Bom, a prescrição quinquenal intercorrente voltada à rescisão do acordo e de sua repactuação. Nesta argüição alego agravante e apertada síntese que em 10 de fevereiro as partes firmaram um acordo objetivando por fim a execução e o cumprimento da sentença prolatada nos autos da ação de desapropriação indireta no valor de 35.744.000 a ser pago pelo Estado do Maranhão em 12 parcelas mensais iguais e sucessivas sendo a primeira parcela em 17 de fevereiro de 2009 e a última em 17 de janeiro de 2010 das quais o Estado pagou apenas as três primeiras parcelas e pelo fato de ter sido indeferido o pedido de homologação deste acordo em 27 de maio de 2010 as partes firmaram uma repactuação no valor de 20.441.028,77 precisa ser pago em sete parcelas mensais iguais e sucessivas até o dia 7 de cada mês em relação a esta repactuação pagou a primeira parcela em 16 de junho de 2010 no importe de 2.920.000 a segunda parcela de igual valor em 17 de junho sendo que em 10 de agosto a juiz indeferiu o pedido de homologação da repactuação que implicou na suspensão do pagamento das parcelas seguintes e que após diálogo entre as partes no dia 13 de abril de 2011 consoantes ordens bancárias anexas pagou de uma só vez a terceira quarta quinta sexta e a sétima parcela remanescentes e que pelo fato de os autores da sequência gravados somente após mais de cinco anos e quatro meses do último pagamento terem aportado nos autos em 31 de agosto de 2016 requerimento de rescisão do acordo e pugnando pelo pagamento da quantia de 204.924.545,77 reais quando já havia ocorrido a prescrição quinquenal intercorrente cujo prazo iniciou-se em 7 de julho de 2010 data do vencimento da terceira parcela e que na pior das hipóteses em 7 de novembro de 2010 data do vencimento da última parcela de sorte que o prazo prescrição quinquenal para a pretensão deduzida pelos agravados segundo sustenta cesauriu no dia 7 de novembro de 2015 cinco anos após o vencimento da última parcela estando prescrita qualquer pretensão relativa ao pretenso descumprimento do ajuste penso que sem razão o agravante considerando que o caso não diz respeito a execução de título executivo extrajudicial mas sim de sentença transitada em julgado em que os acordos firmados mais precisamente a repactuação que objetivava por fim a execução cumprimento de sentença não foi cumprida nem tampouco foi homologada judicialmente a exemplo do que ocorreu em relação ao primeiro acordo de modo que o seu descumprimento implica no prosseguimento da fase executiva do processo alusivo a ação de desapropriação indireta posto que em razão da não homologação judicial desta repactuação os autores executivos aqui agravados não tem título executivo extrajudicial para executar pelo saldo devedor mas sim tem a seu favor o direito de dar prosseguimento à execução cumprimento do título judicial transitado em julgado e devidamente liquidado abatendo o valor já recebido por outro lado tanto o acordo inicial quanto a repactuação não contemplaram a suspensão do processo sendo que na cláusula o item 13 da repactuação as partes ajustaram que em caso de inadimplemento no pagamento das prestações assumidas pelo estado do Maranhão poderá o presente termo de acordo ser rescindido na sua íntegra retomando-se ao valor original descontando-se as parcelas recebidas em nenhum momento foi determinada a suspensão do processo por decisão judicial nem tão poucos exequentes ficaram inertes diante da ausência do pagamento das parcelas devidas pelo estado não restando assim caracterizada a alegada prescrição quinquenal intercorrente pelo contrário o processo da execução cumprimento contra a fazenda pública sempre esteve em movimento e mesmo após o descumprimento da repactuação os exequentes não permaneceram inertes tendo inclusive atuado junto ao devedor através de requerimentos protocolados junto à Procuradoria Geral do Estado objetivando sem êxito o recebimento de seu crédito esses fundamentos autorizam-me a concluir neste particular que a simples demora na tramitação do processo de execução cumprimento de sentença por prazo superior a cinco anos não constitui causa de reconhecimento de prescrição quinquenal intercorrente máximo quando o mesmo não esteve suspenso por força de decisão judicial em nenhum período nem tampouco sofreu qualquer paralisação por tempo superior a cinco anos por inércia dos exequentes ou de seus assistentes simples com a atuação nos autos credores seccionários dos exequentes sendo que o fato de o processo ainda se encontrar se arrastando por mais de cinco anos sem qualquer resolução se deu por culpa exclusiva do estado do Maranhão hora agravante que mesmo tendo inicialmente reconhecido a existência da dívida não cumpriu nenhum dos acordos que as partes chegaram a entabular nos autos os quais sequer chegaram a ser homologados por decisão judicial não tendo aplicação a espécie do decreto 20.910 de 32 então eu voto pela rejeição desta prefação que já é de mérito rejeito desembargador Cleones desembargador Gonçalo alegação de cumprimento de acordo e sua repactuação não aplicação da cláusula 13 cláusula 13 diz em caso de inadimplemento no pagamento das prestações hora assumidas pelo segundo transigente poderá o termo de acordo ser rescindido na sua íntegra retomando-se ao valor original descontando-se as parcelas recebidas então notes que nas cláusulas dos itens número 2 e 3 da repactuação foi abatido o valor das três parcelas pagas pelo estado agravante referente ao primeiro acordo o acordo primitivo sendo alcançado um saldo devedor de 26 milhões 808 mil então ajustar a concessão de desconto de 30% a favor do estado do Maranhão tendo desta forma ficado definido na repactuação que este segundo transigente pagará aos autores as parcelas que eu já falei sete parcelas no valor de mensais sucessivas nos dias sete de junho de 2010 sete de julho até o dia sete de dezembro de 2010 como alega e comprova o estado do Maranhão segundo o transigente hora agravante em relação a esta repactuação ele pagou a primeira parcela em 16 de junho de 2010 no importe de 2 milhões e 920 mil e 146 reais a segunda parcela ele pagou no dia 17 de junho fora do prazo em valor original porém deixou de pagar as cinco parcelas restantes da terceira a sétima nas datas previstas ou seja no dia 7 de agosto 7 de setembro 7 de outubro até 7 de dezembro de 2010 sendo este um fato incontroverso nos autos pois o próprio devedor agravante sustenta que somente no dia 13 de abril de 2011 pagou de uma só vez esses valores as parcelas terceira quarta quinta sexta e sétima então os valores destas parcelas pagas com atraso não foram incluídos os juros e a correção monetária devidos nem tampouco a multa de 2% sobre os valores de cada parcela como reajustado na repactuação sendo este também outro fato incontroverso nos autos tanto que o agravante quanto a este fato afirmado em suas razões reclusais que o valor decorrente do pagamento das parcelas pagas com atraso representaria valor de pequena monta diante do que receberam os agravados desse modo senhores é aplicável a espécie é a cláusula ou item número 13 do instrumento de repactuação supra-transcrito que estabelece em síntese em caso de inadimplemento no pagamento das prestações ora assumidas pelo segundo transigente poderá o presente termo de acordo ser recidido em sua íntegra retornando-se a dívida ao valor originário descontando-se as parcelas recebidas ou seja podendo os exequentes ora agravados pedir o prosseguimento da execução da sentença transitada em julgado pelo saldo devedor remanescente então não há como ser acolhido o argumento do agravante no sentido de que não existe razão aos agravados para pretenderem aplicação desta cláusula de número 13 bom então mesmo notificado o agravante não adotou nenhuma providência objetivando o pagamento da dívida dentro do prazo razoável e ao ser judicialmente intimado na forma da lei pessoalmente para se manifestar a respeito do requerimento dos autores exequentes pedindo o prosseguimento da execução com a expedição de precatório pelo valor do saldo devedor remanescente 204 milhões achou por bem não depositar em juízo o valor devido e tendo ao invés disso através de petição datada de 1º de junho de 2017 protocolada nos autos de origem em 2 de junho de 2017 negando a existência de qualquer débito sob a alegação de que havia cumprido a repactuação com efeito nada mais restaria ao juiz senão determinar como determinou o prosseguimento da execução da execução de sentença em atenção ao pedido dos agravados vez que o executado aqui agravante mesmo inadimplente em relação a repactuação diante da prévia notificação administrativa e da intimação judicial pessoal não demonstrou qualquer intenção de pagar a dívida de honrar o repactuado evidente portanto o inadimplemento do agravante sem qualquer justificativa plausível a autorizar o prosseguimento do processo de execução o cumprimento a aplicação da teoria do adimplemento substancial atraso que representaria uma quantia de pequena monta diante do que os agravados receberam a respeito da alegação de adimplemento substancial da dívida sob o argumento de que o débito como essa parte já é mérito eu já estou aqui só que eu estou analisando por tópicos e coloco em votação em seguida então a teoria do adimplemento substancial então a respeito dessa alegação em relação a qual tinham sido pagos em atraso as parcelas ajustadas que segundo requerimento dos próprios agravados datados de 13 de novembro 2015 dirigido à procuradoria eles apontaram naquela época o saldo remanescente de 9 milhões 907 mil o que segundo agravante corresponde a um valor ínfimo em relação ao total da dívida eu não vejo como ser curida considerando que os autores exequentes foram agravados em razão do adimplemento da repactuação juntaram os altos os cálculos que comprovam que abatido o valor das parcelas recebidas em atraso em total desconformidade com o repactuado o valor remanescente da dívida constante do título judicial alcança o total de 204 milhões então não vendo aqui que o valor do saldo devedor da dívida como afirmado pelo executado hora gravante não há como se aplicar da espécie a teoria do adimplemento substancial que tem por objetivo o princípio impedir que o credor resolva a relação contratual em relação em razão do inadimplemento de ínfima parcela da obrigação pois no caso dos autos em relação ao acordo que chegou a ser entabulado na fase de cumprimento da sentença o que foi inadimplido pelo devedor chegou a pagar apenas a pequena parte da dívida já que com a quebra do acordo o elevado desconto que ele foi concedido para viabilizar o rápido pagamento mediante parcelamento acabou sendo desconsiderado como se encontrava previsto na própria avência o estado arguiu também a novação que ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior mas tendo as partes aqui na repactuação acordo juntado aos autos por petição deixado expresso de forma inequívoca que não tinham vontade de inovar ou seja de que o devedor contraísse com os credores nova dívida para extinguir e substituir a dívida anterior expressa no título executivo judicial sobre execução posto que estabeleceram cláusula que autorizava o prosseguimento da execução do título executivo judicial pelo valor remanescente da dívida descontado os valores das parcelas eventualmente pagas caso o devedor descumprisse o acordo deixando assim inalterada a natureza do título judicial representativo do valor da dívida originária não restando qualquer incompatibilidade entre a dívida anterior com substanciada na sentença sob execução e a nova obrigação entabulada no acordo em caso de não cumprimento não há como ser acolhida essa tese a tese de ocorrência de inovação visto que não tem aplicação a espécie ou disposto no artigo 360 inciso 1 do código civil nem tão pouco os ensinamentos doutrinários e os julgados trazidos à colação pelo agravante também é questionado a inadmissão do ingresso ao feito do espólio de Davi Alves Silva e do espólio de Odissa Wai quanto ao pedido de inadmissão de ingresso no feito do espólio de Davi Alves Silva ou mais precisamente dos sucessores herdeiros de Davi Alves Silva sessionários de crédito dos autores exequentes agravados espólio de Benedito Reis Pinheiro e Artemisia da Silva Pinheiro vejo que esta postulação não encontra amparo legal considerando que os mesmos na qualidade de credor e dos autores exequentes ora agravados tem legitimidade sim para integrar a relação processual como assistentes simples dos mesmos e como tais são legitimados extraordinários dos assistidos exatamente porque atuam em nome próprio na defesa do direito daqueles em outras palavras os assistentes simples têm legitimidade para ingressarem no processo para ajudarem os assistidos atuando em nome próprio tem interesse próprio na vitória dos assistidos esta também a posição de Elvaci Rabelo Matos que ingressou no feito porque é credor do espólio de Benedito pois como advogado nos autos do inventário de Benedito foi o espólio condenado a pagar honorários advocatistas sucubensais de 10% sobre os bens inventariados quanto ao espólio de Odissa sauaia este litiga em nome próprio contra o estado do Maranhão e o município de São Luís pois busca o pagamento dos honorários advocatistas sucubensais que eles são devidos por estes entes públicos nos mesmos autos de desapropriação indireta ora em fase de execução assim não há como serem inadmitidos a integrar relação processual alusiva aos autos de desapropriação indireta em fase do cumprimento de sentença no que se refere aos credores dos exequentes postos que têm legitimidade para intervir no feito na qualidade de assistentes simples daqueles por fim senhores a alegação de ofensa esse aí eu estou resumindo o voto tem uns 30 laudas e está à disposição dos senhores alegação de ofensa ao artigo 535 do CPC suposto prazo de 10 dias e não 30 dias para impugnação pela fazenda pública sobre a alegação do agravante no sentido de que a decisão questionada ao homologar os cálculos referentes ao valor da dívida remanescente no importe de 204 milhões teria ultrapassado todos os limites do razoável deixando a entender que teria incidido em ilegalidade não vejo como um prosperar não procede o argumento do agravante o estado do Maranhão no sentido de que naquela intimação do estado para se manifestar sobre a petição dos autores exequentes com os cálculos não teria se mostrado hábil para viabilizar a manifestação o que deveria ter sido concedido um prazo de 30 dias para tanto nos termos do artigo 535 do CPC que estabelece este prazo para a fazenda pública impugnar execução visto que no caso a intimação não era para impugnar execução fase processual esta há muito superada o prazo de 10 dias no caso não diz respeito aquele prazo legal mas sim a prazo razoável como razoável efetivamente o foi para que o estado do Maranhão se manifestasse sobre o pedido de prosseguimento da execução em razão do descumprimento da repactuação pelo valor do débito remanescente apresentado de acordo com os cálculos ali anexos tudo absolutamente correto não havendo portanto que se falar em nulidade da decisão questionada na parte que homologou os cálculos apresentados pelos execuentes aqui agravados assim senhores eu estou aqui concluindo o voto pelo não provimento do presente recurso de agravo de instrumento mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos e em razão dos seus fundamentos é como votos barro do Cleones barro do Gonçalo agravo não provido nos termos do voto do relator agradeço a todos e vamos seguir ainda desbargador Lourival com o desbargador qual é o processo que desbargador Lourival está impedido o suspeito ainda tem algumas suspeições aí de Viana que eu estou retirando número 10 a falta aqui que sumiu número 10 doutor Ariane também está na casa doutor Ariane seja bem-vinda não tinha lhe visto desculpe doutor Ariane vai participar de qual 10 10 10 eu não tenho nada de suspeito 10 é um reconhecimento pós-mortem que depois da suspeitação doutor Ivaldo isso foi isso doutor Ivaldo o agravo é do município de presidente Dutra creio que foi o desbargador Cleones que se deu para o suspeito primeiro mas a senhora não vai participar desse ainda vou só aqui com o desbargador Gonçalo que ele está vinculado aqui ao décimo a composição do décimo desbargador Cleones desbargador Gonçalo não é isso foi após a sustentação aqui doutor Ivaldo e doutor foi doutor Marcelo eu fiquei em dúvida e pedi para analisar melhor os autos então vou aqui já houve sustentação oral só proferir o voto não é isso desculpe se eu estou abrindo aqui o PJ no voto você pode me ajudar o desbargador Cleones só está com ele aberto não é isso 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 é o número 11 na mesma situação o número 11 em apelação do Matheus supermercados e apelado ao José Vieira de Lima o 11 é o outro já mas já foram iniciados por isso que eu não já 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 julgamento só concluir aqui depois da sustentação tinha aquela declaração isso aconteceu lá próximo a Tum 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 não tem supermercado as pessoas tem que ir a presidente de outra supermercado Matheus de presidente Dutra e lá essa pessoa tem um comprovante dele das compras e lá teria sido furtado o veículo dele as câmaras não foram apresentadas mas o argumento aqui forte é que a intimação se deu na pessoa de uma que estava dentro do supermercado Matheus mas que não era funcionária sua eles trazem que ela seria do cartão de crédito só que ela estava com roupa do Matheus e ela fica ali na frente e eu aqui é a teoria da aparência que no enunciado aqui do ministro Luiz Salomão e eu disse que e dei o Matheus por intimado e daí vem as consequências da revelia e a condenação para ressarcir o veículo da parte eu estou mantendo o voto li relí achei as considerações aqui mas com todas as venhas e respeito que eu sempre tenho aos advogados eu não posso supor o que aconteceu em Timon um fato mais ou menos assim as câmaras não terem imagem gravada naquele momento e a declaração do é um é um militar que é muito depois feita e que ele fala do já do valor de que é lucro cessante essa parte teria requerido eu não considerei tanto interesse que ele testemunhou realmente que houve que a pessoa o procurou lá para ir procurar o gerente a época do Matheus lá de de presidente Dutra então eu estou negando o provimento o voto está na íntegra lançado isso já foi discutido aqui por isso eu estou resumindo e negando o provimento ao apelo e também a ambos os apelos não presidente aqui tem um dos votos vossa excelência está no problema da indenização por dano moral sim sim desculpe não não ele está então é verdade ele está negando o provimento é verdade eu esqueci até do voto porque eu fui mais estudar mais aquela questão da da intimação do dano moral que vossa excelência está fixando de 5 mil reais exatamente conforme o parecer ministerial voto pelo conhecimento dos apelos para negar provimentar o recurso do primeiro recorrente da parcial provimentar o apelo interposto pelo autor então somente para condenar o estabelecimento comercial pagamento de 5 mil reais a título de danos morais certo Eduardo Cleones Eduardo Gonçalo está bem presente mais alguns Eduardo Gonçalo doutora Ariane sei que o senhor está com a agenda lotada Eduardo Gonçalo agradeço a sua presença muito obrigado eu achei importante estarmos aqui presencialmente no processo anterior aliás primeiro aqui era complexo muitos advogados presentes então sua presença aqui foi muito importante muito obrigado aproveito que vai dar um bom dia que não tinha feito ainda tá prazer estar sempre aqui na companhia de vocês muito fiquem com Deus um abraço tá foi negado o próprio momento bom vamos contar com a presença agora da doutora Ariane isso desbarrador Gonçalo aqui nesse caso se deu por suspeita desbarrador Cleones então aqui eu desbarrador Lorival e doutora Ariane primeiro da pauta agravo interno e agravo de instrumento agravante município de presidente doutra agravado Irene Soares qual? primeiro aquele aquela pensão lá de presidente doutra o iniciado do julgamento aqui vossa excelência meu voto foi no sentido de não consta aqui eu voltei já eu voltei negando o provimento ao agravo vossa excelência pediu vista desbarrador Lorival e de vista trago o seguinte e volto realmente é uma questão muito delicada e que nós temos uma vou me cortar de ler você acha necessário eu ler o relatório? acho que não então aqui só se a doutora Ariane desejar não não eu já tomei já sei do que se trata pode ir logo para melhor analisar a questão só de se ter vista dos aulas chegando à conclusão de que assiste razão município agravante não na espécie ao negar a suspensividade ao agravo de instrumento ponderou o eminente relator acerca da ocorrência da coisa julgada ratificando assim o entendimento da magistrada de primeiro grau no sentido de que a questão tratada eminentemente processual e não de mérito que envolve a moralidade e legalidade concluiu o que seria incabível a análise da inconstitucionalidade ou imoralidade da lei municipal que concede benefício à viúva do ex-prefeito de presidente Dutra ponderou ainda a doutra relatoria que a decisão em que se baseia a inexigibilidade do título deve ser anterior ao trânsito ter julgado a decisão exequenda ao passo que no caso ocorrer em 30 de março de 2016 enquanto o julgamento da DPF invocada deu-se em 30 de agosto de 2021 em que pese a consistência do entendimento expulsado observo que algumas ressalvas precisam ser destacadas em relação aos fundamentos da decisão agravada tendo em vista a relevância da matéria e discussão cujo objeto de análise versa sobre pagamento de uma pensão vitalícia de trato sucessivo concedida mediante lei municipal que veio a ter seus efeitos atingidos pelo julgamento superveniente de uma DPF pelo Supremo devo destacar de início que do julgamento da referida DPF 764 pode-se aferir que o entendimento da Corte Suprema converge no sentido de que a coisa julgada não mais produzirá seus efeitos em casos em que ocorra modificação de fato de direito ademais não se pode deixar de anotar que em recentíssimo julgamento ocorrido em 8 de fevereiro o Supremo decidiu em sede de repercussão geral que as sentenças transitadas a julgada em matéria tributária também perdem eficácia quando a Corte julga esse sentido contrário em ações de controle direto de constitucionalidade ou repercussão geral em outros termos permitiu-se o afastamento das decisões transitadas a partir da mudança do entendimento da Corte por exemplo acaso alguém com respaldo em decisão judicial deixe de adimplir determinado imposto mas posteriormente o Supremo decida que a cobrança é devida o contribuinte terá que pagar no emblemático julgamento o plenário o Supremo apreciou se deve ou não haver uma limitação temporal dos efeitos futuros da coisa julgada tendo o relator o eminente ministro Luiz Roberto Barroso reconhecido a constitucionalidade da seção dos efeitos futuros da coisa julgada em relação jurídicas tributárias de trato sucessivo quando esta Corte se manifestar em sentido contrário ao recurso extraordinário com a repercussão geral assim no que pertine ao marco temporal vem seu entendimento do ministro Barroso de que a partir da fixação da posição do Supremo em ação direta de constitucionalidade com o recurso extraordinário com a repercussão geral cessam os efeitos da decisão anterior por oportuno empenho de trazer a colação relevante trecho do voto condutor cuja raça decidente entende o aplauso passivo de aplicação ao caso da pensão concedida à viúva do ex-prefeito presidente Lutra disse o ministro Veloso Barroso as decisões declaratórias transitadas em julgado fazem norma com efeitos futuros para aquelas relações jurídicas que a tutelam essas normas dirigem para o futuro o tempo indeterminado a condição de que o contexto fático e jurídico permaneça exatamente o mesmo assim como ocorre com as leis com as leis produzidas pelo legislativo a coisa julgada não pode servir como salvo conduto inalterável a fim de ser oponível alternamente pelo juridicionado somente porque ele é favorável alterado o contexto fático e jurídico com o pronunciamento desta corte repercussão geral em contrato controle concentrado os efeitos das decisões transitadas e julgadas em relação ao trato sucessivo devem se adaptar aplica-se aqui a lógica da cláusula repos sextânticos ora não se pode perder em vista que o caso sob análise traz diz respeito a uma lei municipal que instituiu pensão mensal vitalista por morte no valor de 18 mil reais cujos efeitos revelaram-se e compatíveis com a Constituição Federal no mesmo sentido não se pode movidar também o entendimento firmado em sede de repercussão geral quando do julgamento do tema 672 recebimento por ex-vereadores da pensão vitalista estabelecida por lei municipal anterior à Constituição de 88 no qual restou fixada a seguinte tese vinculante lei municipal aversar a percepção mensal vitalista de subsídio por ex-vereador e consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 88 diante da situação delineada em que peso e município agravado não ter ajuizado pertinente a ação rescisória no prazo legal e usando discordadamente relatou tem o que a questão não se restringe a esfera meramente processual comportando sem dúvida manifestações de mérito maiormente quando a legalidade e a moralidade de feito reporta-se ao mérito por quanto a ocorrência de conhecidas e relevantes alterações jurídicas quais sejam do decantado julgamento da DPF 764 do tema 672 de repercussão geral que denotam ter havido decisões supervenientes da Corte Suprema em sentido diverso ao estabelecido na lei municipal concessiva do benefício isso sem contar o já citado em recentíssimo julgamento do Supremo tema 885 no qual se ponderou que diante das alterações fárricas e jurídicas os pronunciamentos da Corte em repercussão geral em controle concentrado devem sim ser aplicadas adaptando-se a cuja julgada de modo que esta não sirva como salvo conduto inalterável a fim de ser oponível eternamente pelo julgicionado somente porque ele é favorável de outra parte a questão processual apontada quanto a aplicação análoga do artigo 225 parágrafos 12 e 14 do Código de Processo Civil que estabelece que a decisão do Supremo em que se baseia a inexigibilidade do título deve ser anterior ou o trânsito de julgado da decisão exequenta tendo que poder ser rebatida com base em dispositivo legal do mesmo código processual que oportunamente passa a reproduzir diz o artigo 155 do CPC nem o juiz decidirá novamente as questões já decididas ela tira mesmo ali de salvo se tratando de relação jurídica de trato continuado sobre a participação do estado de fato de direito caso em que poderá partir a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença dois nos demais casos prescritos em lei portanto considerando que agravante o agravante pretende com a ação anulatória que deu em seja o agravo de instrumento em testilha afastar os efeitos da sentença transitado em julgado entendo mediante fundamentação supra que merece guarida o pedido suspenso do postulado é que o restabelecimento de uma pensão vitalícia que conforme visto afronta o ordenamento constitucional ferido de morte princípios como o da igualdade e o da moralidade pública merece toda a atenção devida a suspensão dos efeitos executórios relativos ao processo tal no que pertine ao restabelecimento do benefício de trato continuado da senhora Irene de Oliveira Soares interrompido pela atual gestão municipal desde janeiro de 2021 bem como a expedição do precatório que alcança um montante de um milhão oitocentos e um mil reais é a medida que se impõe então esse foi esse número aqui foi o que me impressionou mais o município pagar uma uma pensão retro dessa de um milhão oitocentos o processo é bem antigo o processo é antigo de 2006 se não me engano e uma lei foi feita depois que o prefeito morreu diante do exposto do provimento à grave interna a fim de conceder a suspensividade pretendida é uma questão muito polêmica e isso eu reconheço eu não vou defender voto eu mantenho meu ponto de vista meu voto e doutora Ariane já ouviu já ouviu os dois votos e agora a senhora profere o seu pronto eu em cima do contexto que eu analisei do processo eu entendo também que deve ser suspenso a concessão tá pela pelas questões expostas agora há pouco pelo desembargador Lorival eu entendo também que deve ser suspenso até julgamento de mérito a decisão de primeiro grau então proclamando o resultado o agravo foi provido ficando desbargador Lorival para Lavral agora designado para Lavral mais algum com o doutor Ariane doutor Ariane agradeço a participação obrigada 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 a todos um bom dia até logo vamos então agora a composição original aqui e vamos continuar com as preferenções advogadas agora temos 14 sustentações 3 processos já foram iniciados os julgamentos eu pedi indígena após o voto desbargador Lorival que foi pelo desprovimento do apelo qual é esse? é o número 3 e o número 4 número 3 vamos julgar em bloco apelante Marcelo Lira Chave dos Santos apelado José Júlio Estevam são as mesmas partes um é uma ação de uso capião especial e o outro é uma ação reivindicatória com perdas de dano vossa excelência votou então como pela pelo desprovimento do uso capião então aqui o esbador me aguardou não foi isso? vador Lorival eu peço até a atenção de vossa excelência porque eu analisei os presidencials tanto quanto o vossa excelência também analisou só que eu entendi de maneira diferente e vou expor e dizer porquê eu verifico eu não vou ler aqui relatório só o voto mesmo eu verifico que o espólio de Olindo representado por Marcelo promoveu uma ação reivindicatória combinada com perdas e danos contra José Júlio Estevam alegando que o autor é legítimo proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Serra Dourada localizado no município de Açailândia a margem direita da BR-010 devidamente registrada em nome de Olindo com limites e confrontações descritos no documento anexo que em vida o proprietário da área permitiu que o réu José Júlio ocupasse uma porção desta área medindo aproximadamente 38 hectares que entretanto após o falecimento de Olindo o réu José Júlio que ali vivia por mera liberalidade do proprietário ao ser procurado o negócio injustificadamente a devolver o imóvel assim fazendo até mesmo após ser notificado tendo ao invés disso ingressado em juízo com uma ação de uso capião especial contra o espólio de Olindo que por outro lado a ação reivindicatória foi ao final julgada improcedente ante o acolhimento da tese de defesa do réu no sentido de que teria ocorrido uso capião especial ocorre que a conclusão do inventário de Olindo e tendo o referido imóvel sido transmitido por herança a Marcelo Lira este em sucessão ao espólio interpôs o presente recurso de apelação alegando que a referida sentença não deve subsistir tendo arguído preliminares de nulidade no mérito provimento do recurso entendo que nos alço há provas incontestes no sentido de que a areia apreço é de propriedade de Olindo tendo sido registrado em seu nome que ele em vida por mera liberalidade permitiu que o réu apelado José Júlio Estevam morasse na casa existente sem que ele Olindo tivesse feito qualquer doação réu ou perdido a posse ou administração da pequena área onde passou a morar ou da fazenda em seu todo o depoimento de Carlito Pereira das Neves que trabalhou para o senhor Olindo por 32 anos como um vaqueiro diz o seguinte abro aspas que tem conhecimento de que a área de seringal existente na fazenda Serra Dourada nunca foi dada pelo senhor Olindo ao senhor Júlio que todo mundo sabe que o senhor Olindo apenas permitia que Júlio tirasse a seringa da área era para Júlio olhar o seringal tirar a seringa mas essa área sempre foi do senhor Olindo que ao mexer com o senhor Olindo há muitos anos que por mexer com o senhor Olindo por muitos anos conhece e sabe dos fatos pois o senhor Olindo sempre comentava que tinha permitido apenas para Júlio desfrutar da área para ninguém mexer e tem mais diz ainda que nunca foi dado para o Júlio pelo senhor Olindo apenas foi permitido que ficasse na área a testemunha José Carlos Ferreira dos Santos disse que trabalhou para o senhor Olindo desde maio de 95 até dezembro de 2015 e que durante todo este período tem pleno conhecimento de que o senhor Olindo nunca deu nenhuma terra para nenhum ex-empregado que era parceiro do senhor Olindo que Olindo nunca fez a doação da área para José Júlio que o senhor Olindo nunca declarou que vendeu a área para o senhor José Júlio que todos os moradores e trabalhadores sabem dessa situação e tem conhecimento de que a área do senhor Olindo e que o senhor Olindo havia permitido apenas o uso pelo senhor Júlio e pode afirmar que a área não foi doada José Carlos Ferreira dos Santos também foi enfático ao testemunhar que não ouviu em nenhum momento que o senhor Olindo estava doando a terra para José Júlio que conhece a área do Seringal onde José Júlio mora Luiz Carlos de Souza Fernandes declarou que iniciou seu contrato de trabalho com o senhor Olindo desde o ano de 2007 exercendo a função de ajudante de serviços gerais encerrando o contrato com seu falecimento que já prestou serviço na fazenda Serra Dourada e conhece o senhor José Júlio e que a área aí quando no que interessa que a área nunca foi doada pelo senhor Olindo ao senhor José Júlio ao senhor Júlio que o senhor Olindo sempre dizia que a área não era do Júlio mas havia permitido que ele ficasse lá apenas para usufruir das seringas a Paula também outra testemunha rolada lá pelo espólio Paula Moreira Freitas também é infática a dizer que apenas foi autorizada ao senhor José Júlio morar e o senhor Olindo nunca deu a terra ao senhor José Júlio então lendo atentamente os depoimentos de Rosângela Alves de Oliveira ouvida em juízo como informante arrolada pelo apelado José Júlio assim como o depoimento de Antônio Abreu de Oliveira arrolada como testemunha pelo mesmo apelado vejo que os mesmos apenas fazem conjecturas suposições sobre possível intenção do senhor Lindo em doar a área para o recorrido porém não é admissível ao judiciário diante das provas corridas nos autos abandonar as provas robustas contundentes que não deixam dúvidas para julgar com base em conjecturas assim com suporte nas provas inquestionáveis robustas e preponderantes dos autos restou confirmado que em vida o senhor Lindo apenas autorizou o apelado José Júlio morasse em sua propriedade na casa ali existente para vigiar ou olhar a área podendo em contrapartida explorá-la e dela retirar o seu sustento e sustento de sua família recebendo ainda em contrapartida os pagamentos pela prestação dos serviços que executava na área mediante empreitada havendo assim uma espécie de parceria entre as partes que durou até o ano de 2000 desde o ano de 2000 até o falecimento do senhor Lindo quando José Júlio passou a ser procurado para desocupar o imóvel tendo oferecido resistência e em sendo notificado resolveu ingressar em juízo com a ação de uso a capião especial então o senhor José Júlio não tinha posse com o ânimos domine ele ele ocupava sob permissão ou tolerância do seu proprietário senhor Lindo inclusive prestando serviços por empreitada então aqui vejo que se encontra comprovado e o apelante preenche os requisitos da reivindicatória sobre o imóvel entendo que o apelado ocupa de maneira injusta posto que não tem direito ali ser mantido então eu estou pedindo venha a vossa excelência para discordar votando pela reforma da sentença recorrida julgar procedente os pedidos da inicial e determinar que o réu aqui apelado que restitua espontaneamente o autor ou imóvel que ocupa no prazo de 30 dias a partir da publicação desta e o zocapião e com os mesmos fundamentos que é o outro que é o processo de número 4 e eu estou votando pelo provimento do recurso e reformar a sentença e julgar improcedente pedido inicial e com o voto não sei se convencer a vossa excelência se a vossa excelência mantém seu voto de barulho seu presidente é complicado eu sei bem o que é isso a casa onde eu nasci no município de Santa Filomena meu pai era vivo e cedeu para uma sobrinha morar e a ocupação o ânimos ali não era de habitar como dono mas o tempo passou tal que não há como se dizer que não ficaram donos nunca pagou um aluguel nunca 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 foi meu pai morreu nunca foi reclamado por nenhum dos herdeiros eu eu acho que tirar esse homem agora dessa terra depois de tanto tempo me parece injusto eu não quero examinar os alunos eu vou acompanhar o voto do relator seu presidente esse que a área que ele ocupava até tinha um nome separado fazenda tal a dele desse morador eu acho que mais de 30 anos não é a área toda de propriedade é um pedaço que está ali que foi bom então tem que fazer coro estendido foi suspenso então o julgamento foi por maioria 2 a 1 é um voto pelo desprovimento de ambos os recursos mas aí vamos convocar sortear no final da sessão e marcar próximo 39 39 39 39 39 39 39 39 39 44 48 você foi pedido sustentação pelo apelante ou pelo apelado Vai ter sustentação. O advogado está na sala. Qual é, desembargador? 39. Edson de Souza interpôs recursos de apelação da sentença proferida pelo juiz da terceira vara da comarca de Imperatriz, que julgou em procedente uma ação de repetição de débito combinada com danos morais, proposta em face da Clara Sociedade Anônima. Consta da inicial que a parte autora estaria sendo cobrada em face de um encargo que diz ser indevido, aduzindo ser ilegal a cobrança intitulada de aplicativos digitais Claro Banca Premium, aplicativos digitais Claro Vida, na ordem de 1481. Sentença recorrida e a parte autora alega incêndios que não contratou esses serviços descritos na fator de telefonia sendo referida a cobrança indevida e que ocasiona a ele prejuízos materiais e dano moral pelo que é a reforma do julgado para que seja o julgado procedente dos pleitos iniciais. Este é o relatório. A procuradoria opina apenas pelo conhecimento. Eu mantenho o parecer, Sr. Presidente. Indago-se advogado para sustentação. Não havendo. Proferi o voto. Extrai-se dos autos que a parte autora juizou a referida. Ela queria tirar esses... Na sua conta vem esse valor de 1481, com essas tarifas de aplicativos digitais. O que eu verifiquei aqui é que o valor é composto pelo serviço de telefonia dentre outros serviços, conforme descrito na fatura. Ainda em contexto que o valor do plano contratado pela apelante é de R$ 59,99. Então, há que se pontuar que esse desmembramento vem sendo feito nas faturas a partir do julgamento do Recurso Especial 912-888 pelo Supremo Tribunal Federal para atender ao princípio da transparência para fins de demonstração da cobrança e correta incidência do ICMS, apenas sobre assinatura básica mensal e não sobre os demais serviços que integram os planos de internet, mensagem de texto, por exemplo. É o tema 827, repercussão geral. Então, senhores, eu estou votando pelo não provimento do apelo. Está no valor contratado e apenas foi agora, mudou para... desmembrou para dizer cada serviço. Acompanhe. De acordo. Próximo. 13. 13 de Vardal Lourival, de vossa relatoria. É questão de banco. Eu quero saber que o incida. o apelante aqui é a Celina. Quem está presente? Divulgado? Júlia, desembargador Lourival. Olá. Quem é? Olá, excelência. Celina, a senhora é a advogada de quem? Sou do apelado. Hã? Eu não ouvi. Do apelado. Apelante? Do apelado, conselho. Apelado. Banco PAN? Do banco. Isso. Isso, excelência. Desbargador Lourival, a dia de sua relatoria. Então, eu vou lhe ajudar. Doutora, com sua anuência, depois eu lhe concedo já a palavra, o desembargador está apenas a multa por litigância de má-fé, ele está reduzindo de ofício. Então, ele dá parcial o provimento, mas ele mantém a sentença e só em razão, em relação à litigância de má-fé, ele está colocando os valores, os parâmetros aqui da Câmara, ficando em... o magistrado singular estimulou a multa de 5% sobre o valor, a dia 15, o badoçou, a multa colocou quanto, só para dizer a doutora. Reduza a multa de litigância de má-fé para o importe de 1% sobre o valor corrigido da causa. Então, é só nesse sentido que é parcial o provimento, se eu acho que a senhora ainda deseja fazer a sustentação. Doutora Jacqueline? Oi, doutor. Consegue me ouvir? Sim. Então, excelência, eu gostaria de fazer a sustentação. Olha, ele está mantendo a sentença. Só em relação... Só vai reduzir, na verdade, 5% para 1%. Estou mantendo e apenas reduzindo a multa de litigância de má-fé para o contrato de 1%. Unânime, aqui na Câmara. Está ótimo, excelência. Então, de acordo com a anuência, doutora Jacqueline, fica registrado aqui sua presença, não é? Isso, excelência. Por gentileza. É um outro ministério. Parecer, Michel, desculpa. Também nesse sentido, seu presidente. Nesse sentido. Acompanhei aqui a explanação de vossa excelência e fecha com exatamente o que está exposto aqui pela doutora Marilé. Jaqueline, 24 agora também. Vamos ver aqui qual é a situação. É a mesma situação, não é isso? Litigância de má-fé. Mas aqui não tem questão de litigância de má-fé. Eu estou negando o provimento. A senhora aqui é apelada, né? A senhora Maria Modéstia da Conceição é que está apelando. E eu estou negando o provimento mantendo a sentença. Acompanhe. Todos de acordo. Mas qual é o próximo, Bruno? Fora Jacqueline ainda? 31 de serem desde o início, doutor. Eu lhe disse que... O senhor me levou um memorial ontem trazendo fatos novos. e eu realmente fui analisar e fiquei em dúvida e qual, né? Primeiro, então, 31 estadiado. Qual é esse? 31 da pauta. Para o próximo. 30 da minha relatoria agora. 30. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto